Bom, é o seguinte, a carretilha, né? A carretilha tem vários rolamentos, né? Tem carretilha de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 rolamentos, né? Mas os dois principais rolamentos para o arremesso, como eu falei para vocês, são os rolamentos que estão na extremidade do carretel, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, nessa tampa lateral, primeiro eu vou tirar o carretel para não ter problema. Nessa tampa lateral, eu tenho um rolamento, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um rolamento, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sacar esse rolamento e eu vou limpar. O certo é lavar o rolamento com benzina, né? Porque a benzina é volátil, tá? Ela evapora. Bom, tirei a molinha, então, agora eu vou sacar o rolamento, tá ok? Eu peguei esse palito, né? Que é o rastro. Peguei uma faca bem afiada, apontei a parte da frente aqui, agora eu coloco no orifício, né? E saco o rolamento, tá vendo? Eu vou deixar aqui em cima, e agora eu vou sacar o segundo rolamento que fica aqui debaixo da roseta da frição, né? Vou abrir aqui, essa tampa, tá ok? Tirei a tampa. Aqui também tem uma mola, tá vendo, ó? Então eu vou ter que sacar essa mola com muito cuidado, se essa mola voar aqui, tô lascado, hein? Tem que tomar muito cuidado pra essa mola não voar, né? Eu tô usando a própria ferramenta da Shimano, essa chave aí, que já vem junto com, na caixinha da Shimano, né? Da carretilha. E agora eu vou colocar o palito aqui no orifício do rolamento e saco o rolamento, tá ok? Eu já estou com os dois rolamentos sacados, olha aqui, e agora eu vou limpar o rolamento com a gasolina. Na verdade é o seguinte, eu não vim preparado pra fazer essa manutenção, normalmente faço em casa, mas como a caetilha parou de arremessar, então eu vou fazer aqui mesmo, tá vendo? Eu passo aqui na gasolina, né? E agora, ó, esse rolamento tá bom. O barulho tem que ser uniforme, conforme giro aqui, o barulho tem que ser uniforme, não pode fazer, se fizer um barulhinho, é sinal de sujeira no rolamento. E isso é que atrapalha no arremesso. Ó, o rolamento que tava prejudicando o meu arremesso é esse daqui, olha. Tá vendo? Não tá girando nada, ó. Tá vendo? Tem um pequeno barulho ainda, mas quando você for fazer essa manutenção, né, é só girar o rolamento aqui. Olha, girou, né? Se o barulho tiver uniforme, já tá limpo o rolamento, tá? Acabei de limpar o rolamento. Agora é o seguinte, o segundo passo é limpar esse eixo, tá vendo? Vocês estão vendo essa sujeira aqui? Na verdade, sujeira que eu digo, essa parte escura é óleo, né? Eu vou limpar, tá vendo? Olha assim, ó, a sujeira. Isso faz prejudicar o arremesso, né? Não deixa o carretel livre pra jogar isca longe. Agora eu vou limpar esse lado aqui. E agora é o seguinte, eu vou... Eu vou limpar agora o centro do pinhão por onde passa esse eixo, né? Que é aqui, olha, eu vou fazer aqui um taruguinho, né? Fazer um tarugo. E aí eu vou abrir a tampa lateral novamente. E vou passar aqui dentro do pinhão. E vou girar. Vocês vão ver aí a sujeira que vai sair. Olha aí, tá vendo? Essa sujeira. Esse aqui que prejudica o arremesso, né? Eu vou até deixar de lado aqui. Vou fazer outro taruguinho. Na verdade, eu vou girando aqui pra fazer um cone. Apesar de que o interno aqui não é cone não, tá? Esse interno é a medida interna aqui do eixo do carretel. Aí eu passo novamente. Tá aqui? Passo novamente. Tá ok? E aqui tá pronto. Agora eu monto de volta aqui os falamentos. E tá pronta a manutenção. Muito simples, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.